Os investimentos privados previstos no Porto de Santos, em São Paulo, têm a capacidade de aumentar a competitividade das exportações brasileiras no exterior e reduzir o custo Brasil. A informação é do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. A avaliação ocorreu após passagem pelo terminal STS-10, pelo local de construção do túnel submerso entre Guarujá e Santos, além de visitas às linhas férreas da região de Outeirinhos e nas obras de extensão e aprofundamento do cais do Tecon Santos. Estão estimados R$ 3,285 bilhões no STS-10, R$ 3,5 bilhões na construção do túnel submerso e mais R$ 1,5 bilhão da Santos Brasil no Tecon Santos, enquanto R$ 23 milhões já foram aplicados na terceira linha ferroviária de Paquetá. Somados, chegam a R$ 8,308 bilhões. Outra prioridade do governo federal para 2022 é a desestatização do Porto de Santos, cujos estudos mostram a possibilidade de um aporte financeiro chegar na faixa de R$ 16 bilhões durante a duração do contrato. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.